A gente fala agora sobre empregos, viu gente, porque o setor industrial da base florestal tem sido um dos responsáveis por movimentar o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. Inclusive aqui em Três Lagos e em toda a região, isso devido às indústrias de celulose. Somente no primeiro bimestre deste ano, a Suzano abriu, gente, cerca de 150 vagas de emprego em Três Lagos e região. Vamos acompanhar uma entrevista que eu preparei com a responsável pelo setor de empregos aqui em Três Lagos, pelo RH da empresa, falando sobre este assunto. Bom, e hoje chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre a questão da empregabilidade, geração de empregos na Suzano, fábrica de celulose com duas unidades em Três Lagos e que em breve vai instalar, vai entrar em operação uma nova fábrica. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a questão de empregos aqui em Três Lagos. Para isso, nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios a Mônica Catani, ela que é gerente de gente, gestão da Suzano, a quem a gente agradece, viu Mônica, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada e seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo nosso em estar aqui. Mônica, a gente já começa perguntando, como que foi o ano de 2023 na Suzano em relação à geração de empregos? Bom, a Suzano tem muito orgulho em trazer alguns números aqui para a população de Três Lagos e região. No ano de 2023, nós geramos mais de 800 oportunidades, somadas todas as regiões onde a Suzano atua. E aí estou falando de Três Lagos, Brasilândia, Água Clara, Inocência, operações em Bataguaçu. Então, todos esses sites onde nós temos presença foram mais de 800 postos de emprego, em sua grande maioria dedicados às operações florestais. Hoje é o setor que mais tem gerado emprego nas indústrias de celulose e não é diferente na Suzano, né? É verdade, é isso mesmo. E para esse ano de 2024, qual que é a perspectiva de emprego? Quantos empregos vocês já geraram? E quantas novas vagas devem ser abertas? Para esse ano, eu vou começar trazendo um dado, a Suzano já abriu mais de 150 vagas, que a gente vem trabalhando aí junto das nossas comunidades. E para pavimentar todo esse terreno, a gente faz uma associação direta com os programas de formação de mão de obra. E aí eu estou falando aqui desde as oportunidades de estágio, aprendizagem, até os programas que formam mão de obra específico para o setor florestal e industrial. Esse mês, né? Eu vou tomar a liberdade aqui de fazer menção ao mês das mulheres. Eu queria já anunciar a conclusão da nossa primeira turma de formação de mão de obra para o setor florestal, exclusiva para as mulheres. E com o adendo de ser mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então a Suzano se orgulha muito, nós acabamos de formar 20 mulheres e estamos no processo de contratação para as nossas operações florestais. Olha que maravilha, isso é muito interessante. Quantas novas vagas vocês vão gerar agora para esse ano? Para esse ano, a gente vai trabalhar basicamente com o turnover natural das nossas operações. Nós não temos nenhum grande projeto destinado a Três Lagoas no momento. O foco está na unidade de Ribas do Rio Pardo, como você comentou na sua abertura. Ao final de 24, nós devemos totalizar no Estado mais de 9 mil vagas de emprego, somados aos empregos diretos e indiretos das duas operações. Mas para Três Lagoas especificamente, vão ser basicamente as operações, o turnover natural das nossas operações. A gente está falando algo em torno de 150, 200 vagas, mais ou menos. A gente tem falado muito que sobram vagas de emprego aqui em Mato Grosso do Sul, justamente por conta da demanda do setor florestal, dessas indústrias de celulose. Como tem sido na Suzano? Vocês têm encontrado dificuldades para preencher algumas vagas? Olha, graças a Deus, né? Eu falo isso com felicidade. Não, a gente inclusive aproveita o momento para agradecer a toda a nossa comunidade que tem prestigiado os processos seletivos da Suzano. O que às vezes nós encontramos dificuldade, inclusive os canais de comunicação, né? Assim como vocês têm nos ajudado muito, são para fechar cursos de formação de mão de obra para essas vagas, quando elas são muito específicas. Então, vou trazer um exemplo para você. A Suzano tem feito uma iniciativa muito bacana de formação de mão de obra para o público PCD, para pessoas com deficiência, né? Um dos nossos compromissos é ampliar também a oportunidade de trabalho e a equidade para este público. E aí, por vezes, a gente abre turmas com o nosso grande parceiro, que é o Senai. Isso já aconteceu duas vezes no ano de 23, por exemplo. E a gente tem que prorrogar por diversos momentos o período de inscrição. Então, nós já chegamos a ficar com uma inscrição que deveria durar 20 dias, 90 dias em aberto, porque a gente não tem essa procura, né? Então, para esse tipo de público, por exemplo, é um público que a gente tem tido um pouco mais de dificuldade para acessar. E qual é a área que vocês encontram mais dificuldade para encontrar alguma mão de obra especializada? Tem alguma específica? Hoje, basicamente, na Suzano, não. Os programas de formação de mão de obra nos atendem muito bem, com o prestígio da comunidade, alimentando as nossas bases operacionais. E alguma outra posição mais específica? A gente, como empresa, consegue trabalhar isso a nível Brasil, né? E fazer a composição do quadro. E para o setor florestal? Porque a demanda é muito grande, né? Para a área florestal. Não falta mão de obra hoje para vocês no setor florestal? Vocês têm conseguido essas vagas também para a área rural? A gente tem, sim. E aí eu quero, mais uma vez, reforçar essa iniciativa, o quanto que os programas de formação de mão de obra nos suportam nesse sentido, né? Se eu for trazer aqui o contexto histórico do nosso programa Cultivar, que nos auxilia nesse sentido, formando mão de obras para viveiro, civicultura, própria operação de colheita, manutenção, por exemplo, nós já capacitamos mais de mil pessoas. Eu acho que esse é um grande destaque da Suzano. Se eu fosse depender, única e exclusivamente, de encontrar profissionais preparados no mercado, talvez eu sentisse mais essa dificuldade. Como a Suzano tem na veia, no seu DNA, esse movimento de formação de mão de obra, de prestigiar a comunidade, e a gente consegue fazer isso através dos nossos parceiros, isso facilita bastante para a gente a composição do quadro com uma mão de obra qualificada. E esses programas hoje têm vagas abertas para qualificação ou não? Neste momento, não, mas nós temos previsão de turma ao longo do ano. O Cultivar, por exemplo, essa turma que eu acabei de dar o exemplo de mulheres, ela acabou de formar, é uma turma fresquinha de fevereiro, e no segundo semestre nós devemos lançar mais uma turma aberta para a comunidade de Tras Lagos e região. Vocês têm utilizado a tecnologia, a questão da mecanização também, para substituir algumas vagas ou não? Não, nesse momento não. A Suzano tem estudos, muito com o objetivo de melhorar cada vez mais o nosso ambiente de trabalho, as condições de trabalho também para as nossas pessoas, mas falar de substituição, redução de quadro por conta disso, ainda não é uma verdade. Quantos funcionários, quantos colaboradores tem a Suzano hoje? Hoje, em Tras Lagos, as nossas operações no entorno, já eram cerca de 6 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, e se a gente for destacar a mão de obra própria, ela é mais do que 50% desse número. São mais de 3 mil colaboradores diretos, Suzano. Quantas mulheres? Hoje nós temos mais de 645, se não me falha a memória, representando aí 20% do nosso quadro. E um outro dado, aproveitando a tua deixa, só em 2023 nós contratamos mais de 260 mulheres no quadro da Suzano para compor esse número, né, de mais de 600 que temos hoje. E algo que muito nos orgulha é ver essas mulheres ocupando todos os espaços. Então, hoje na Suzano, nós temos mulheres desde as oportunidades operacionais até o nível executivo, todas as posições de liderança. Então, isso nos orgulha bastante. Bom, muito tem se falado, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu faço a inscrição no site, às vezes eu não consigo. Como as pessoas conseguem entrar na Suzano? Qual é a dica que você dá para quem sonha, para quem pretende conseguir uma vaga de empresa em uma das unidades da Suzano? Olha, eu acho que parte dela já está contemplada na sua fala, né? O canal oficial, onde a gente pode acompanhar todas as vagas da Suzano, é de fato o nosso site. Então, se as pessoas acessarem lá o www.suzano.com.br, vai ter uma guiazinha chamada Trabalhe Conosco. E a hora que ela clica ali, ela consegue conhecer todas as oportunidades, inclusive não só de Traslagos, mas a nível Brasil. Porque a gente sabe que tem profissionais também que têm mobilidade, têm família em outras localidades, né? Isso pode propiciar um movimento aí até de proximidade com as suas famílias. Então, essa é a fonte oficial. Eu recomendo sempre que as pessoas acompanhem todas as oportunidades, continuem se cadastrando. Um ponto que é super importante dar esse acesso e essa visibilidade para o candidato. Nosso primeiro filtro é sempre o currículo das pessoas. E aí, muitas vezes, nós do lado de cá, temos uma dificuldade de fazer a leitura de quais competências aquela pessoa tem, porque o currículo está esvaziado. A gente, às vezes, precisa de um pouquinho mais de cuidado na hora de alimentar esse currículo. Quanto mais a gente rechear ele de informações, mais a gente facilita do lado das empresas, do lado do recrutador, para interpretar aquela informação, interpretar quais competências tem e convidar essas pessoas para o processo seletivo. Então, acho que essa é uma dica de ouro, assim, que eu posso dar para as pessoas, porque no dia a dia a gente sente muita falta disso, de informação, para a gente poder trazer esses candidatos. E aí, pode ser que seja nisso, né, nesse momento em que está ficando uma ou outra pessoa de fora e do lado de cá a gente também não está conseguindo fazer essa leitura. Então, eu acho que a gente fala que o currículo é o cartão de visita, né, ele abre a porta de entrada. Então, o meu pedido aqui, minha dica seria essa. E muitos colaboradores que entraram exercendo uma função hoje e acabam exercendo outra, vocês também têm um programa de carreiras dentro da empresa? Sim, nós temos sim. E muitas das vagas da Suzano, elas são trabalhadas primeiro internamente, somente aquelas que a gente não consegue preencher interno, a gente leva para o mercado, exceto as portas de entrada, né, que aí os programas de formação, eles existem justamente para nos abastecer nesse sentido, né. Programa de estágio, aprendizagem, os programas de mão de obra que a gente forma especificamente, já prevendo uma demanda de contratação. Mas, então, a Suzano, assim, em política interna, ela prestigia seus talentos internos e hoje a gente tem um número bastante representativo. Se eu for trazer para você uma referência fresca que está na minha cabeça aqui do número da industrial, por exemplo, essa taxa, ela circula entre 80% a 85%, o que chega a ser um benchmark para aproveitamento interno. É uma maravilha, Mônica. A gente fica muito feliz em ter a Suzano em Três Lagoas, ter duas unidades, porque a gente sabe da importância dessa fábrica, né, da seriedade dessa empresa, o quanto tem contribuído para a economia, para a geração de emprego, quantas oportunidades. E eu gostaria de agradecer pela tua presença e deixar nossos microfones abertos para suas considerações finais. Algo mais que você queira passar para os nossos ouvintes, fique à vontade. Olha, muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer esse espaço para a Suzano. É muito importante a gente poder estar aqui conversando um pouco mais, levando mais informação para a nossa comunidade. Quero reforçar que todas as pessoas que têm interesse em fazer parte do nosso time acesse a nossa plataforma, busque informação pelo nosso site, mesmo quando a gente abre um programa de formação, por exemplo, em parceria. Lá vai ter toda a informação, vai direcionar qual é o parceiro, porque muitas vezes nós temos flexibilizado também inscrições presenciais nas comunidades, com ponto de apoio, suportado pelos parceiros, para facilitar também para as pessoas, mas toda essa informação sempre está disponível no site e nas plataformas oficiais da Suzano. E não podia deixar de encerrar a minha fala agradecendo a todo mundo que tem sempre nos prestigiado, a nossa empresa. A gente se sente muito feliz com o relacionamento que a gente vem nutrindo com a comunidade. Parabenizar todas as mulheres, né? Eu sei que o marco oficial já se passou no dia 8, mas nós estamos no mês das mulheres, então quero parabenizar a todas, desejar a todas que tenham aí sempre uma linda jornada, que se orgulhem muito das suas histórias e que Deus continue aí nos dando sabedoria enquanto mulher nos diversos papéis que a gente exerce no dia a dia. Com certeza, muito obrigada, viu Mônica? Nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho